Uma viagem por um país de apenas 300 mil habitantes, um dos mais verdes do mundo e de uma natureza intocada. Sejam muito bem-vindos à Islândia. Bom dia diretamente aqui da capital ensolarada de Reykjavik, aproveitando hoje 13 graus. Nessa que é a capital mais ao norte do mundo, eu fico repetindo isso, mas é realmente um feito interessante dessa cidade se nós pensarmos que estamos tão perto do círculo polar ártico, ou seja, o polo norte. Aqui a vida é muito pacata e eu gostaria de passar primeiramente para vocês o perfil da Islândia antes de começar a mostrar as maravilhas naturais e culturais deste país. Localizado entre dois continentes, entre a placa tectônica norte-americana e europeia, a Islândia é um país culturalmente e também geograficamente pertencente à Europa. São apenas 360 mil habitantes nesta ilha, que é a segunda maior ilha da Europa, perdendo apenas para a ilha da Grã-Bretanha, a qual pertence o Reino Unido. Aqui é muito interessante você ver que as pessoas, 90% se identifica como islandês, aquele cara tipicamente viking, 5% são poloneses, que é a maior minoria aqui no país, assim como lituanos e entre outros grupos de asiáticos, principalmente chineses e tailandeses. Apesar de não fazer parte da União Europeia, a Islândia está na zona de Schengen e as regras de imigração por aqui são muito parecidas com aquelas da Europa. Você não, como europeu, não tem o seu passaporte carimbado, assim como tem diversas outras facilidades para imigrar para o país caso queira. Aqui é um dos países mais verdes do mundo, que mais respeitam o meio ambiente, cerca de 90% da energia produzida aqui na Islândia é renovável e essa também que é um dos pontos fortes da economia. Muitas pessoas trabalham no setor energético, tanto na questão geotermal quanto na questão envolvida com a energia hidrelétrica, afinal tem muitos rios, muitas cachoeiras aqui que fazem com que a força das águas promovam um desenvolvimento da energia também. Tirando isso, muitas pessoas trabalham no setor da pesca, no setor dos serviços. Aqui eles exportam muitos peixes, afinal os grandes, o bacalhau aqui do norte, o adoc, o tubarão, enfim, tem várias carnes de peixe que são típicas aqui dessa região do Atlântico Norte ou quase do Oceano Glacial Ártico e isso faz com que a Islândia seja também uma potência no setor da pesca. A língua oficial é o islandês, é uma língua nórdica, é uma língua norte-germânica, se pegarmos a definição mais precisa. Porém, quase 100% das pessoas falam inglês, até entre si, as pessoas às vezes falam inglês e já ensinam para os seus filhos desde pequeno, afinal um país tão pequeno e tão isolado do mundo necessita mesmo, principalmente estando com as portas abertas para o turismo, falar um inglês fluente e de maneira assim em toda a sociedade, como eu pude ver aqui, desde os motoristas de ônibus que te levam do aeroporto até a cidade, até os hotéis, os restaurantes, enfim, em todos os lugares você sempre vai encontrar alguém que fale inglês, o que facilita muito a viagem de qualquer estrangeiro por aqui. É um país caro, não o mais caro, mas já está lá na lista dos 10 mais caros. Então, se vier para cá, faça uma economia de dinheiro para não ficar precisando passar algumas vontades e deixar de fazer alguns passeios que com certeza valem a pena e são um pouco mais caros, que custam na faixa dos 50 euros o tour, 70 euros o tour, o que é uma coisa cara, mas com economia acho que vale a pena estando aqui uma vez na vida. Muitas pessoas também me perguntaram em relação à aurora boreal. A aurora boreal é um fenômeno que é possível ser vista nessa parte do mundo apenas no inverno, principalmente nos meses de dezembro a janeiro, fevereiro. Na época que eu estou, que é o verão, vocês estão vendo o sol atrás de mim, nós temos o sol da meia-noite, que é quase um período ininterrupto de luz solar, de mais de 22 horas de luz solar chega até aqui no auge do verão e eu percebi com a dificuldade que eu tive para dormir, porque duas, três, quatro da manhã você olha para fora e ainda está claro e isso te dá uma certa agonia, mas em compensação isso acaba equilibrando as poucas horas de luz que eles têm no inverno, que são cerca de três, quatro horas só de luz que eles têm no inverno, em que o período de um dia fica praticamente escuro o tempo todo. O dinheiro utilizado é a coroa islandesa, que não vale muita coisa, um euro é aproximadamente na taxa cambial de hoje 155, 156 coroas, mas isso não significa muita coisa, afinal qualquer lugar que você vai é tudo 1.200, 1.500, ou seja, sempre tudo 10 euros, 12 euros, 20 euros e aí você vê que não é realmente um país barato, mas se você for pensar como eles são isolados do resto do mundo, até propriamente da Europa, um voo de quase três horas, afinal também vir com os barcos, dá para entender que a maioria das coisas aqui que são importadas são mais caras do que de costume. Acho legal também mencionar a influência americana aqui, que nós estamos quase na metade do caminho para os Estados Unidos, quase mais três, quatro horas de Nova York, das cidades da costa leste americana e você vê bastante produtos, assim como franquias de fast food e também a própria questão do stopover, a Islândia se popularizou nos últimos anos por ser um stopover entre a Europa e a América do Norte, fazendo com que as pessoas parem aqui por alguns dias e possam também ver o país e movimentar mais economia e o setor do turismo exatamente por estar aí no meio do caminho deste, que não é um voo tão longo, se você for pegar diretamente de Londres ou de Berlim e voar para os Estados Unidos, são aproximadamente sete, oito horas, mas um stopover num lugar bonito como esse com certeza vale a pena. E aproveitar que eu estou aqui em Reykjavik, essa que é a capital mais ao norte do mundo, uma cidade pacata de aproximadamente 125 mil habitantes nesse país, que tem aproximadamente 360 mil. O que eu gostaria de dizer para vocês é um fato muito interessante, apesar de ser um país nórdico e culturalmente próximo da Europa, a Islândia fica geologicamente falando, tectonicamente falando, dividido entre dois continentes, uma pequena parte, a menor parte na placa norte-americana e a maior parte na placa euroasiática, a placa europeia, ou seja, um país dividido aí entre dois continentes, uma rachadura tectônica literal que vai de norte ao sul, que explica também a atividade geotérmica muito forte do país, é muito potente, além, é claro, dos vulcões, eventuais terremotos que essa região já passou e os geysers e tantíssimos outros fenômenos naturais incríveis que você só encontra nesta parte do mundo. E aqui também acho legal dizer que a parte norte da Islândia é banhada pelo oceano ártico, glacial ártico do norte e aqui no sul temos o oceano atlântico, as águas frias do Atlântico nessa parte do mundo e que faz com que a Islândia também tenha uma das temperaturas mais baixas do mundo, se nós olharmos durante o ano inteiro a média anual e a média diária de cada um entre a temperatura mais alta e mais baixa. Hoje, em julho, lembrando que são quase nove da noite, o céu ainda está totalmente claro, mas aqui a temperatura varia por volta dos 10 até os 15, 16 graus durante o verão, um verão não tão quente para os padrões brasileiros. Reikiavik na língua local, o islandês, significa a baía da fumaça, né, em The Smoky Bay, que é uma referência aos geysers e também às diversas fontes de fumaça que vinham da terra na época em que essa cidade foi fundada. Vocês não conseguem ter a noção de quão calma e agradável é essa cidade que não tem muitas pessoas e tem uma arquitetura até que interessante. Vou mostrar para vocês. A CIDADE NO BRASIL Reikiavik ficou sob o domínio dinamarquês até o meados do século XX, mas a Revolução Industrial chegou aqui a partir de 1902, quando os navios pesqueiros começaram a utilizar motores, né, e não simplesmente a força humana. Mas mesmo assim a cidade passou desde o século XVIII, quando foi fundada de uma vila de pescadores de 300 mil habitantes para uma cidade muito agradável de 125 mil atuando como a capital do país e o centro mais importante, obviamente, dessa ilha. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE No BRASIL A CIDADE NO BRASIL Legenda por Sônia Ruberti